Olá aventureiros e aventureiras, meu nome é Zakalorif e hoje com o quinto episódio do modo Iron Man. Nosso cavaleiro está ficando mais experiente e hoje vamos acompanhar as aventuras entre o level 50 ao 55. Já vai pegando o crucifixo e faz aquela reza no like. E já sai jogando água benta no botão de inscrição, porque hoje nós vamos começar a fazer a Inquisition Quest. Mas antes, não posso esquecer de agradecer os membros apoiadores do canal. Obrigado mais uma vez. Vocês dão aquela força extra para a aventura continuar. Então, bora para o vídeo. Comecei esse episódio iniciando a Quest da Inquisition. Fiz o interrogatório dos guardas para ganhar a confiança lá do Enricus. Os diálogos são bastante engraçados e alguns são até meio sem pé e nem cabeça. Bom, depois eu fui para o Enricus e ele mandou ir lá para o Penhasco Profano enfrentar as bruxas. Então fomos até as montanhas de Femor e o Uzon nos levou até lá. Eliminamos a reunião das bruxas e aqui coincidentemente acabou fechando várias coisas. Eu fechei o Bestiário do Gato, fechei o Bestiário do Gol e ainda de quebra ganhamos mais um level. Então, pegamos o Grimório e fechamos mais uma parte da Inquisition. Eu aproveitei que estava em Thais para devolver a Quest para o Enricus e comecei a Quest da Guilda dos Ladrões. Então eu rumei Venori e completei a Quest da Cerveja com o Boozer. Depois disso veio mais uma live e fomos explorar o Norte de Venori. Então, conta a história do Black Knight. Você sabia que o mesmo terremoto que destruiu a Dark Cathedral foi responsável por inundar a vila do General no Pântano? Eu acho a lore do Black Knight top demais. Claro que ela não é tão top quanto o seu like. Ah, te peguei nessa, hein? Então, fizemos a Quest. Meu amigo, o BK é forte, hein? Foram três minutos de batalha intensa. E então, conseguimos derrotar ele e fazer um grande upgrade. Crown Shield e Crown Armor. Até que enfim aposentamos o Dwarven Shield e a Noble Armor. Depois disso, exploramos o acampamento das Amazonas. Conseguimos o Crânio de Rata, que foi um renomado explorador da sociedade e que estava perdido. E você sabia que a biblioteca que tem no acampamento é uma referência da Amazon Books? Depois que fechamos o acampamento, em seguida exploramos o Pântano da Garra Verde. Foram umas duas horas na live para fechar essa área. Falamos com a Guida, fechamos mais um bestiário aqui dos Trolls. Matamos a GS e pegamos a Bloodherb. E rolou o papo solto na live. Depois, fora da live, continuei explorando Venori. Fiz as tasks de Venori. Aquela do Norman e também do Goblin Mercante. É bem engraçada a rixa dele com os Corens. E... você já fez essas tasks? Chegou a fazer aquela do perfume? É engraçada demais essa task. E eu resumindo, nessa etapa eu fechei os bestiários dos Elfos, dos Elfos Scout, Firestarter, Tornfire Wolf. Pensa na quantidade de foguinho que eu tive que apagar, hein galera? Elf Arcanist, Borboleta, até Spider fechamos. E aqui ficou os levels que eu upei nessas explorações. Lembrei também que eu fiz as tasks do Hottingwood. Eu nunca consegui o Hunting Horn. E você? Comenta aí, quantas vezes teve que fazer para conseguir? Hehehe, dá-lhe as aventuras de um homem casado. Depois eu iniciei as quests da Sociedade dos Exploradores e entreguei a Dwarven Pinkaxe, que tinha pego quando fui fazer a Crusader Helmet Quest. Depois peguei a quest de Coleta do Gelo, e fui explorar as Ilhas Geladas de Folda, Vega e Senja. Deu uma nostalgia explorar essa área. Era um dos meus locais preferidos de caça e treinamento nas antigas. E nessas andanças, fechamos o bestiário do Hotworm, roubamos o tesouro do Arloque de Senja, o Alavar, falei com o ajudante do Papai Noel, coisa linda o mapa de neve, né galera? E fechamos a gelada exploração, entregando o gelo lá na Sociedade de Exploradores. Então chegou mais uma live. Exploramos a Terra dos Fantasmos. Estávamos cumprindo nossa jornada, até que de repente, acompanhe aí. Três Demos Skeleton. Aí, ó. Ah, que porcaria. Sim, tivemos a primeira morte de nosso aventureiro. Obrigado, internet. Mas tudo bem, todo tibiano passa por isso. Voltamos e conseguimos coletar o loot. Olhei nosso corpinho. E seguimos a live. Teve até um momento roleplay. Dá uma olhadinha aqui, ó. Estava nesse cemitério andando. E na luz da tocha, cheguei a um local cheio de corpos. Era um cheiro extremamente desagradável. Ah, o que posso dizer? Parecia que eles estavam torturando essas pessoas. Utilizando esse moinho. Eu devo contar às autoridades tibianas o que devemos fazer. É isso aí, galera. Só uma brincadeirinha aí. Vira e mexe e saem umas coisas dessas assim em live. Aproveita e me segue lá na Twitch. O endereço tá aqui embaixo e também tá na descrição do vídeo. Valeu, muito obrigado. Eu também aproveitei pra mostrar um pouco a nossa GH. A sala das randes. Biblioteca. Teve um quarto aqui do Iron Man do mês. Sala de tesouros. Depois mostrei um pouco a sala de jogos. Aí teve mais um pouco de roleplay. Lá no mundo externo. Falamos um pouco sobre o RPG. E olha só o que aconteceu. Quem faz o roleplay. Aí, ó. Ó, galera. Essa galera aí são os artistas, cara. Então eu testei um pouco do poder dos Aka. Lá nos dragões da Dragon Lair de Venore. E peguei novamente o level 54. E depois continuei fechando mais alguns bestiários. Das criaturas que estavam quase terminando. Então foram aqui, ó. O Besouros. As Bruxas. As Valquias. As Amazonas. Borboletas. Até os Horks. E nesse processo aí a gente pegou o level 55. Então só pra dar aquela passada geral no episódio. Colorei boa parte de Carlin. Pegamos o Chrome Armor. O Chrome Shield. Tivemos nossa primeira morte. Foram muitos bestiários. E pegamos 5 levels. É muita coisa em 5 levels, hein, galera. O que que tá achando da série? Solta o verbo no comentário. E já aperta aquela hotkey adoidada no like. E se ainda não se inscreveu. Ah, pega e fecha o tíbia, meu. Brincadeiras a parte. Obrigado pelo apoio. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.